Plenário da Câmara deve votar esta semana o pacote de medidas de combate à corrupção proposto pelo Ministério Público e assinado por 2 milhões de brasileiros. E depois da polêmica sobre a anistia ao Caixa 2 no projeto, o Presidente da República convoca a coletiva ao lado dos presidentes da Câmara e do Senado para afastar essa possibilidade. E esta edição destaca também. Pessoal apresenta à Secretaria-Geral da Mesa pedido de impeachment do presidente Michel Temer por crime de responsabilidade no episódio envolvendo o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Deputados debatem a pesquisa científica e o uso experimental de medicamentos no Brasil. Boa noite em Brasília, 8 horas e 5 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. A semana começa com uma expectativa muito grande sobre a votação em plenário do pacote de medidas contra a corrupção. Quem está aqui com a gente é a repórter Dine Moraes, que acompanha os trabalhos no plenário Ulisses Guimarães e tem as informações, né Dine? Quer dizer, a proposta foi aprovada por unanimidade na comissão especial, mas no plenário não deve ser bem isso que vai acontecer, né? Não deve ter todo esse consenso lá, né Dine? Boa noite. Boa noite, SN. Não mesmo. As divergências inclusive já apareceram e não são poucas não, viu? Esse projeto de lei das medidas anti-corrupção devem sim ser novamente o centro das atenções na Câmara esta semana. O presidente da casa já disse que quer colocá-la em votação amanhã. Bom, a expectativa é grande principalmente porque na semana passada teve uma tentativa de votação e ela acabou sendo frustrada por causa de muitos desentendimentos. Vamos ver na reportagem. Para entender o que houve, é preciso relembrar os fatos da semana passada. Aprovado na comissão especial por volta das 2 horas da madrugada de quinta-feira, O projeto contra a corrupção chegou ao plenário Ulisses Guimarães logo na manhã seguinte. Tempo curto para os deputados que não fizeram parte da comissão analisarem e entenderem as propostas, que alteram cerca de 200 artigos de leis em vigor. O resultado foi o adiamento. O melhor que a gente faz é deixar essa votação para terça, para que a gente não aprove aquilo que não deve aprovar, ou que não suprima do texto, aquilo que não necessariamente precisa ser suprimido pelo debate entre os líderes. Era o que a gente queria, não votar de maneira assodada, porque me parecia que estava armado um grande acordo para apresentar a anistia de Caixa 2, que a gente se posicionou totalmente contra. Politicamente, essa controvérsia em torno de uma suposta emenda que seria apresentada ao relatório foi um dos principais obstáculos para a votação. Anteriormente, ele tipifica o crime, está lá nas 10, 12 medidas atualmente. O anterior ainda pode ser criminalizado pelo artigo 350 do Código Eleitoral. Por que, então, eles não estão satisfeitos com isso? Porque, na verdade, ninguém foi punido no Código Eleitoral. E eles querem uma anistia explícita. No Código Eleitoral, que é de 1950, nós temos lá o artigo 350. O relatório mexe no artigo 350. Resposta objetiva, não. O relatório cria o artigo 354-A, que pela primeira vez no Brasil criminaliza quem doa e quem recebe. criminaliza, pela primeira vez no Brasil, o eleitor que vem de voto, estabelece de maneira clara a responsabilidade aos partidos políticos, dentro e fora do período eleitoral. Não há crime, não há anistia de um crime que não existe. Isso está claro. E nós não vamos tratar de nada diferente que não seja a questão objetiva que está na matéria do Ministério Público, da tipificação do Caixa 2. É isso que está na matéria. Se a redação do Ministério Público é a correta ou não é, isso é outra coisa. Agora, fora da tipificação do Caixa 2, não haverá nenhuma votação nessa casa, porque nenhum líder pediu isso. Nenhum líder quer anixar algo que não existe. Além do obstáculo político, pesou também no adiamento a confusão regimental envolvendo a forma como o relatório poderia ser alterado no plenário. Cada partido tem um, dois ou três destaques para fazer ou apresentar alguma emenda. Como esses destaques e emendas dependem do acatamento ou não do relator, se discute na dúvida de se construir um substitutivo. Mas tanto os destaques quanto o substitutivo carecem de um debate mais amplo, de um tempo maior. Terça-feira nós teremos ainda algumas contribuições que vão aperfeiçoar o projeto, com muita serenidade, com muito equilíbrio. E comporta-se em aperfeiçoamentos. Para mim o que vale são as dez medidas. O resto é periférico. Então eu prefiro aprovar as dez medidas. E o que tiver dando problema, que não estão dentro do âmbito das dez medidas, que não foram pedidas pela rua, que não foi pedido pelos promotores de justiça, que estão combatendo a corrupção nesse país, é melhor deixar de lado e não dificultar. Viu, Jaciane? O interesse em torno dessa proposta é tão grande que ontem, em pleno domingo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o presidente da República, Michel Temer, se reuniram para tratar sobre esse assunto. E eles garantiram que essa suposta anistia ao Caixa 2, ou seja, o uso de dinheiro não contabilizado oficialmente nas campanhas eleitorais, nem vai chegar a ser analisada pelo Congresso. Quem acompanhou esse assunto foi a repórter Cláudia Brasil. Vamos ver na reportagem. O presidente Michel Temer chamou de ajustamento institucional a decisão conjunta tomada com Rodrigo Maia e Renan Calheiros de não deixar tramitar no Congresso propostas para anistiar o Caixa 2. Não há a menor condição de, pelo menos patrocinado pelo presidente da Câmara, e patrocinado pelo presidente do Senado, levar adiante essa proposta. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reafirmou que pretende votar as 10 medidas de combate à corrupção nesta terça-feira e que a anistia à Caixa 2 está descartada. Nas discussões com os líderes, a nossa intenção nunca foi anistiar crimes, já que o projeto que foi encaminhado pela sociedade, pelo Ministério Público, trata da tipificação de um crime, nós não podíamos estar anistiando esses crimes. Nós não estamos votando as 10 medidas para anistiar nenhum crime. Nós queremos votar as 10 medidas e que, entre elas, existe a proposta que vem encaminhada pelo Ministério Público da tipificação do Caixa 2. Edine, nesta segunda-feira, o relator das medidas de combate à corrupção, o deputado Onyx Lorenzoni, elogiou a iniciativa dos presidentes da Câmara, do Senado e o presidente da República, Michel Temer, de se posicionarem a respeito da polêmica sobre a anistia ao Caixa 2. Mas o deputado também se mostrou preocupado com relação à votação no plenário da Câmara. Vamos ver o que ele disse. Quero aplaudir a decisão de virem a público para trazer tranquilidade para a sociedade brasileira. Não fazia nenhum sentido se avançar naquela discussão. E eu fico mais tranquilo que o trabalho que a gente fez lá na comissão e que teve o substitutivo aprovado por unanimidade prova que a gente estava correto no procedimento que a gente havia adotado. E também estavam corretos todos aqueles parlamentares que na quinta-feira passada impediram a votação assodada, rapidamente, que poderia ter levado a Câmara a um conflito institucional com os outros poderes e principalmente com a população brasileira que não faria bem para ninguém. Existem, sim, preocupações porque existe um zum-zum de que poderia ser completamente descaracterizado o projeto na votação em plenário. Eu realmente espero, apelo para que isso não aconteça. Bom, Dini, essa preocupação aí do deputado Onyx Lorenzoni é que além dessa polêmica do Caixa 2, de anistia ao Caixa 2, a proposta vai muito além disso, né? Vai sim, Jaciane. Acho até interessante a gente falar para quem está acompanhando a gente agora relembrar um pouquinho dessa proposta. Ela ficou conhecida como as 10 medidas contra a corrupção, foi uma iniciativa do Ministério Público, como você mesmo lembrou no começo do jornal, e teve o apoio da assinatura de mais de 2 milhões de brasileiros, além de 100 entidades da sociedade civil. Ela chegou aqui na Câmara em junho. Em agosto, foi formada uma comissão especial de deputados para analisar essa proposta. E essa comissão ouviu mais de 100 especialistas. No final, foi aprovado um texto com alterações, por unanimidade, que é, na verdade, quando tem alteração no texto original, a gente chama aqui, tecnicamente, de substitutivo. E é esse texto que foi levado ao plenário. Ou seja, porque houve já alterações. Já teve alterações, certo? E no final das contas, ficaram bem mais que 10 medidas de combate à corrupção, viu? Entre elas, tem o aumento da pena mínima para crimes envolvendo funcionários públicos e corrupção. O escalonamento dessas penas, tanto de multa quanto de prisão. E aí, dependendo do valor, vai aumentando a multa e a prisão. A corrupção passa a ser crime hediondo quando passa de 10 mil salários mínimos, o que hoje dá o valor mais ou menos de 9 milhões de reais. Cria o crime de enriquecimento ilícito de funcionários públicos e o crime de caixa 2. Facilita o confisco de bens de criminosos. Cria a figura do denunciante do bem, que é uma pessoa que denuncia o desvio, de qualquer cidadão, na verdade, pode denunciar o desvio de patrimônio público e ele pode, inclusive, receber uma recompensa por isso. Enfim, segundo o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, não existe um consenso entre os líderes partidários sobre o texto como um todo. Ele se comprometeu, na semana passada, em passar o final de semana todo, conversando com líderes partidários, com presidentes de partidos, até conseguir um consenso sobre a proposta. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações e a gente acompanha tudo aqui no Jornal da Câmara. Obrigada, Jace. O PSOL protocolou hoje na Câmara um pedido de impeachment contra o presidente da República, Michel Temer. Já o PT e o PC do B registraram uma representação contra Temer na Procuradoria-Geral da República. Para os três partidos, o presidente cometeu crime de responsabilidade no caso, o que resultou na demissão dos ministros da Cultura, Marcelo Calero, e da articulação política, Geddel Vieira Lima. Os deputados do PSOL protocolaram um pedido junto à Secretaria-Geral da Mesa. Para a bancada do partido, Michel Temer deveria ter demitido imediatamente Geddel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, ao tomar conhecimento da tentativa de interferência dele no Ministério da Cultura, para liberar uma obra de seu interesse particular. A sociedade civil brasileira está atenta para o que está acontecendo nesses casos de utilização do cargo em benefício próprio. Nós achamos que o Temer também está enquadrado na mesma questão do Geddel, porque ele praticou, na verdade, o mesmo crime que foi colocado. E ele deu a nuência que outros ministros e o conjunto da cúpula do governo o fizessem. Com o mesmo argumento, outros dois partidos de oposição, PT e PC do B, querem que a Procuradoria-Geral da República reforce a investigação sobre o caso. Além disso, eles se reuniram com juristas para analisar a viabilidade de outro pedido de impeachment contra Temer. Nós estamos trabalhando com o mundo jurídico e com os movimentos sociais para que venha da sociedade o pedido de impeachment e não dos parlamentares. O nosso problema é ter um pedido que tenha substância e sustentação social para que chegue com força no parlamento, senão o indeferimento pode ser imediato. Para os partidos que apoiam o governo, não há motivo para um processo de impeachment contra o presidente da República. Nós estamos vivendo um momento óbvio que há esse processo com relação ao ex-ministro Geddel na comissão de ética do governo federal. Eles estão apurando, vão dar um parecer. Não acredito que haja nenhuma razão para abrir um procedimento de impeachment ao presidente Michel Temer. E o líder do governo, o deputado André Moura, falou agora há pouco numa entrevista coletiva sobre esse pedido de impeachment contra o presidente da República, Michel Temer. O presidente da República, Michel Temer, ele apenas tentou arbitrar um problema que existia entre dois ministros e deu o encaminhamento correto, que é a AGU, para que a AGU pudesse derimir qualquer dúvida e pudesse se posicionar. Existia uma posição do IFAN da Bahia e outra posição do IFAN nacional do Ministério da Cultura. O que o presidente fez foi a conduta correta. O presidente está muito tranquilo, muito consciente do papel que fez e logicamente todos nós da base da mesma forma. O pedido de impeachment vai ser agora analisado pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Se aceito, é preciso o apoio de pelo menos dois terços dos deputados em plenário para que o processo seja instalado. Se negado, o pedido feito pelo PSOL é arquivado. O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou nesta segunda-feira que o governo quer gastar um bilhão e meio de reais nos orçamentos de 2017 e 2018 para implantar a educação em tempo integral no Brasil. O ministro participou de audiência pública na comissão mista que analisa a reforma do ensino médio. Mas o debate não teve a presença da oposição que se retirou em protesto. Na parte da manhã, estava prevista a realização da primeira audiência pública do dia, na comissão especial que analisa a reforma do ensino médio. Mas o ex-ministro Aloysio Mercadante não apareceu, o que gerou uma polêmica na comissão. A senadora Fátima Bezerra e a deputada Maria do Rosário criticaram a marcação da audiência na segunda-feira pela manhã. Eu não venho aqui com essa demagogia de dizer aqui que a obrigação de todo e qualquer parlamentar é estar aqui. Não venho com essa demagogia. A senadora Ana Amélia respondeu pela base do governo. A senhora não podia ter mais respeito com seus colegas, senadora Fátima Bezerra. Eu estou aqui trabalhando. Não faço demagogia e não aceito. Eu estou com a palavra. Eu estou chamada de demagogia. Eu não consegui uma parte da vacilência. Não se trata da ausência dos ministros, se trata de uma agenda mal organizada pela presidência da comissão que não valorizou a presença dos ministros para um momento que nós poderíamos ter feito um debate positivo acerca do tema. É lamentável que depois de confirmado pelo ex-ministro Mercadante, inicialmente ele mandou um e-mail dizendo que não viria. Em seguida, ele confirmou a presença até em respeito ao parlamento e simplesmente não veio. E mesmo com toda essa polêmica, o relator, senador Pedro Chaves, confirmou que nesta terça-feira entregará o seu parecer, que deverá então ser discutido e votado na comissão mista. Já na parte da tarde, foi realizada a audiência com o ministro da Educação, Mendonça Filho, mas as parlamentares da oposição decidiram abandonar o plenário com o argumento de que a reforma do ensino médio não está sendo debatida com o tempo necessário. A oposição prega tanto debate na oportunidade que nós temos para debater, a oposição foge do debate. Ao final da reunião, Mendonça Filho disse que o governo já reservou um bilhão e meio de reais que serão investidos em 2017 e 2018 na implantação do ensino integral no nível médio. Ele também disse confiar no relatório do senador Pedro Chaves. Eu tenho muita convicção de que o espírito principal do projeto será preservado. A flexibilidade, o protagonismo do jovem, maior conexão entre a educação de nível médio e a educação técnica profissionalizante e um currículo básico que vai permitir que o jovem defina as suas próprias ênfases. A subcomissão de fármacos, ligada à Comissão de Seguridade Social e Família, debateu o uso experimental de medicamentos no Brasil e a pesquisa científica nessa área. O quadro apresentado por especialistas é desanimador, principalmente no que diz respeito ao tratamento de doenças raras. O maior comprador de medicamentos do mundo é brasileiro, o SUS, Sistema Único de Saúde. Boa parte desses remédios que tratam a população vem de fora do país. Mas não precisaria ser assim se o Brasil investisse numa cadeia produtiva que encontra dificuldade para funcionar aqui. Na universidade, com a ciência, você faz a descoberta. Para que essa descoberta se transforme num produto vendido nas farmácias, existe um longo caminho chamado Vale da Morte. Esse Vale da Morte em todo mundo, no Brasil, ele é terrível, porque nada passa. Porque nós temos dificuldades burocráticas, nós temos dificuldades, inclusive, de desenvolvimento, porque nós não temos algumas fases. Uma vez que, por exemplo, com o fechamento do Instituto Royal de São Paulo, nós não fazemos os pré-clínicos chamados. E com isso, dificulta muito passar para o produto final. Essa foi uma das revelações feitas por especialistas à subcomissão de fármacos, ligada à Comissão de Seguridade Social e Família. Para quem trabalha com desenvolvimento científico e tecnológico, é essencial aumentar o investimento nesse setor de forma contínua num projeto estruturado, unindo universidade, indústria e o Estado. O Estado entra com recursos para financiamento da pesquisa. A universidade entra com os seus pesquisadores, com os cientistas, para fazer as descobertas. E o setor privado entra com a capacidade de transformar aquela descoberta, adequar aquela descoberta em um produto final. Essa adequação recebe o nome de pesquisa tecnológica. Pesquisa tecnológica que é cada vez mais essencial para o tratamento do câncer, por exemplo. Só em 2015, o SUS atendeu 400 mil pacientes com a doença. E a incidência deve aumentar na população porque estamos vivendo mais, disse esse integrante da Academia Brasileira de Ciências. Ele explicou que as pesquisas têm demonstrado resultados cada vez melhores quando o tratamento é feito com o reforço intensivo da imunidade do paciente. A estimativa é que 50% dos tratamentos de câncer nos próximos anos vão envolver a imunoterapia. Não tem jeito. E uma estimativa de custos com o Brasil mostra que o valor vai ser superior a 5 bilhões de reais. Bom, como se trata de produtos biológicos, o custo é muito grande. Um ciclo de tratamento com um desses imunoterapia é de 120 mil a 130 mil dólares. Já há pesquisadores trabalhando nessa área aqui no Brasil. A produção em larga escala para o SUS de fármacos para imunoterapia poderia reduzir os valores em até 70%. Mas os pesquisadores brasileiros sabem que até lá o caminho será longo. E se é assim com o câncer, uma doença tão comum, imagine com as 7 mil doenças raras existentes hoje no mundo. São problemas genéticos graves, de difícil diagnóstico, com pouca medicação disponível, que afetam até 8% da população e matam 30% das crianças afetadas até os 5 anos de idade. Este geneticista fez uma revelação assustadora. O país, ele se omite. Ele não quer fazer o diagnóstico dos pacientes com doenças raras para não precisar pagar o medicamento. É duro falar isto, mas é uma oportunidade que eu tenho. É uma verdade, não tenho nenhuma dúvida. Os especialistas afirmam que o Brasil precisa ter leis mais simples e eficientes para possibilitar ao país avançar, não apenas na produção de medicamentos, mas também na de princípios ativos. O que mais chamou a atenção é que nós realmente temos uma base acadêmica muito boa no nosso país. Então, tentar transferir isso para que a indústria nacional também possa utilizar desse conhecimento e, principalmente, que o nosso país, a nação brasileira, possa se beneficiar disso, talvez seja o nosso maior desafio. Nós vamos colocar isso num relatório, deverá depois ser debatido na comissão. O relatório, ao final, aprovado, é um instrumento de trabalho. Seja para fazer pressão em cima de órgãos públicos, onde couber, ou para mudar até mesmo a legislação, se for para contribuir, para melhorar o desempenho da ciência brasileira. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.